É, batei em mim? Ai! Deu choque! E fala galerinha BR! Magic Gamers na área trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez mudar a continuidade na série do Subnautica. Então, gente, sem mais enrolação, bora nessa, receber o próximo chamado. Bora lá. Vamos ver aqui no rádio, eu trouxe o rádio já pra cá, gente. É, vamos ver, primeiro vou ouvir o chamado, depois a gente ver as novidades que eu já coloquei. Galera, eu descobri, é, a respeito do N2 Razor e a respeito do mod, galera, mas esse mod eu só vou ativar quando eu tiver, quando acabar, é, esses chamados aí. Que a gente vai pra altas profundidades depois de resolver todos esses chamados aí, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos ouvir aqui o primeiro chamado. Esse é Avery Quinn, de Trading Ship Sunbeam. Aurora, dê-reed. Over. Nothin' but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, they send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn, Charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long range scans pick up in the meantime. Um, galera, bom, parece que isso não foi um chamados, foi uma mensagem que acabaram enviando, tipo assim, universalmente, através do espaço. Beleza? Mas tem algumas que a gente pode descobrir ainda mais aqui, tá bom? Enquanto a gente espera a próxima mensagem. Então, bora lá. Olha aí, galera, essa é a Moth. Fez uma atualização, mudei pra vermelho, tava azul. Vamos mudar as cores durante os vídeos, beleza? Botei ele vermelho agora, beleza, gente. É, totalmente carregado, beleza? Olha o que eu fui, galera. Eu, olha só, espero entrar pra vocês poderem dar uma olhada. Olha a quebra de profundidade, gente. E olha a velocidade das desgraças, olha lá, ó. Olha os metros. Que isso, gente. É o mod que eu coloquei, galera. Já tinha esse mod, só que ainda faltava, dava upgrade no, na... Como é isso mesmo? Upgrade na... É, na profundidade, pra poder liberar mais velocidade, beleza? Então, vamos usar o cortador laser pra saber o que que tem ali dentro, tá bom, gente? Vou sair aqui. Pera aí, cortador laser já tem. Colocar aqui, beleza? Bora lá. Bora lá. Se vocês puderem... Gente, se vocês puderem ver... É... É, ali... Tá mais, tá mais oxigênio. Por quê? Eu coloquei ultra... Ultra-tanque. Pera aí. Pera um pouquinho. Deixa eu colocar aqui pra vocês poderem dar uma olhada. Olha lá, galera, ó. Cilindro de oxigênio de alta capacidade. Aumentou 1.000 segundos embaixo d'água. Opa. Não, uma travagem aqui. Peixe fofo descoberto. Ah, galera. Esqueci de falar que eu coloquei o aquário ali em cima, gente. E o peixe fofo foi descoberto, hein. Vocês viram no último vídeo que eu peguei um ovo, né? Então, é... Vocês puderam saber... Lá, esse ovo, galera, era do peixe fofo. Aquele peixe que... Acho que é o peixe que brinca com a gente, se eu não me engano. Água? Água? Água. Tem algumas dessas caixas aqui que tem... É... Barra de mineral. Isso é muito importante, a barra de mineral, galera. Fora lá, gente. O que que tem aqui? Hum... Ainda continua sendo água. Uma coisa bem interessante, galera, é... Essa menina aqui... Ela aparece muito, galera. Se enrolar o cabelo... Ela aparece muito com o... Do Subnauticabellonceira. Como se fosse um easter egg isso aqui, galera. Parece muito contra o Subnauticabellonceira. Se botar o cabelo enrolado, fica aparecendo muito, galera. Aí, eu não sei se ele é um easter egg a respeito do Belonceira. Bahia de veículos portáteis. Bahia de veículos portáteis. Até agora, não tem nada. A gente descobriu tudo que a gente descobri aqui dentro. Beleza? Vamos sair por aqui. Vamos ir para o nosso Seamoth. As vezes, galera... Ele vascula também destroços. Lá na... Lá no... Como é que mesmo? Na central ali. Onde tem as câmeras ali. Naquela central, às vezes, vascula destroços também. Então, bora lá ver se ele vascula algum destroço lá. Que a gente possa... É... Encontrar mais... Novidades, né? Aqui, ó. Expandir mais ainda, galera. Ó. A mensagem de escanda lá, ó. Melhorei o alcance e um módulo de resposta. Bora lá ver aqui. Banco de dados. Vamos procurar. Tem aquele outro lá que a gente já encontrou. Pera aí, gente. Vou sair um pouquinho aqui com o Seamoth. Vou esperar um pouco. Talvez ele encontre mais destroços. A gente encontre uma coisa que a gente ainda não viu. Que velocidade dele, gente. Tá monstruosa. Tá monstruosa. Vamos pegar um pouco daquelas raízes sanguíneas lá, galera. Enquanto é... Ele vascula os destroços aí, ó. Destroço um, destroço um. Talvez ele encontre outros destroços que eu não tô dando... Que eu não tô conseguindo enxergar. Olha, galera. Ali, gente. O cocumelo das profundezas. Agora que eu tô vendo. Nem vi quando eu tava vasculhando. Cadê a raiz sanguínea? Ai, meu Deus. Ele tá aqui, gente. Ele vai atirar no Seamoth. Passando 100 metros. Oficiência de oxigênio diminuída. Mas você não vê que tem pra você, tá? Experimenta vir pra cá. Oficiência de oxigênio diminuída. Oficiência de oxigênio diminuída. Mas ainda não mostrei pra vocês o meu aquário. Deixa eu mostrar o meu aquário. Ainda estamos aguardando. Galera, foi parar. Olha só, tô ouvindo as notícias assim. E foi parar, deixa eu ver... Eu acho que é... Em fevereiro. Em fevereiro. Foi parar o lançamento em fevereiro do Beyond Blue, galera. Vai aparecer aí na tela, tá bom? Beyond Blue. Um ótimo simulador de mergulho. Eu gostei demais, galera, naquele simulador. Só nas imagens... E, cara, eu tô com... Tô hypado já, esperando que aquele simulador seja lançado. Olha aí, galera. Olha aí, gente. Esse animalzinho é muito da hora, gente. Espera um pouquinho. Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. É porque a gente não soltou ele. Se soltar, ele fica seguindo a gente. Brinca com a gente. É bem legal esse animal. Só que ele é muito indefeso, galera. Eu acho. Ele é muito indefeso. Não cresce muito, não, galera. Só cresce só até aí mesmo. O peixe fofo. Bem bacana esse peixe, galera. Bom, por enquanto eu não vou soltar ele porque eu quero deixar ele vivo ali, galera. Vou pegar mais ovos e jogar no aquário. É a nossa cama de solteiro que a gente tava querendo também. Agora vamos ouvir aqui o chamado. Bora lá. Epa, os gajos não estão corrompidos. Já que você tá... Ah, tá ali, ó. Duzentos e quanta metros. Opa! Opa, opa, opa. Aí é fundo, hein, gente. Vamos aqui colocar a raiz sanguínea pra poder liberar a inventária. Tem como não? Vou botar no de cima, então. Pronto. Você gera uma energia da moléstia, galera. Isso é energia demais isso aí. Vou deixar alguns aqui no inventário aqui. Beleza aí, galera. Tábola laranja, gente. Muito importante, gente. Muito mesmo. Bom, bora lá. Bom, beleza. Tá tudo certinho. Bora lá, gente. Atrás daquela cápsula sobrevivência do nosso Seamor. Todos os sistemas online. Galera, é... Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí, é aqui no pause. Olha, tem opções aqui, ó. Isso aqui, galera, esse modo nitrogênio, ele deixa a coisa muito mais dialística. Aquilo que aconteceu comigo, o N2 Hazard, é quando acumula ali na descrição. Quando acumula, com o tempo vai acumulando nitrogênio na roupa. E esse nitrogênio, quando você vai descompensar ele, que é quando você entra no local, sai de muita profundidade, ele acaba danificando a roupa e danificando você, entendeu? Então, esse modo nitrogênio colocou isso no game. E tem como você remediar isso. Num traje de alta capacidade, com uma resistência maior. Só que esse traje tem... Os suprimentos pra esse traje são em área vulcânica e área muito profunda. É naquele local morto lá, onde tem os cadáveres mortos. Vai aparecer na tela aí pra vocês. E no vulcão, perto de áreas vulcânicas. Também precisa de cianeto, tá, galera? E cianeto é abaixo de mil metros. Então, é muito profundo, galera. Então, eu vou deixar isso aí para o final do vídeo, beleza? Só pra não arriscar a gente morrer à toa aí, beleza? Então, a gente vai deixar isso aí pro final do vídeo, pros vídeos finais dessa série. Então, gente, sem mais enrolação, vamos nessa. Vamos lá pegar... É... Ver o que a gente pode descobrir nessa capsa de sobrevivência 12. Olha só, gente. Que coisa ali é da molecha, galera. Vamos aqui. É, batei em mim? Ai, deu choque. Você vai me dar choque? A desgraça. Poxa. Canhão de repulsão. Ué! Ah, repulsão. Opa, vamos entrar aqui. Integrado de novo PDA, data. Detectando a atividade volcânica e algumas ilícitas eletromagnéticas na região. Exercício de cautela. Ué, você tá aqui em cima? Caramba, ele tá aqui em cima. Toma. Enfim, aquela parada ali é predatória, galera. Não sabia disso não, porque tem algumas vezes que eu já vim aqui, aí ele não atacava não. Mas, galera, é aqui, galera, que vai ser nosso próximo é... Olha lá, ele é predatório essa porcaria ali, ó. É aqui, galera, que vai ser nosso próximo é... Nossa próxima base vai ser aqui. Quero ver se eu me pegar locomovendo. Pode locomover a vontade. Eu sou rápido demais, mano. Mas, é aqui, galera, é nossa próxima base. Esse lugar também é muito importante, galera. Tem umas cavernas ali embaixo que ainda não foram exploradas. Espera aí, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, galera, ó. Essas cavernas ali, ó. Ali, galera, ali pra baixo. Mano, ali é muita coisa ali pra baixo. Ó, você tá aí, né? Ah, tubarão. E ali também, galera, possui... Deixa eu ver, acho que é bolsa de aerogel, galera. Mas, a gente não descobriu se tem alguma coisa do lado aqui da cápsula. A gente conseguiu o canão de repulsão. Não quero saber o resto. Tem mais alguma coisa aqui do lado. 2 horas depois. É, galera, ao redor dela não tem muita coisa mesmo, não. A gente ali só descobriu o canão de repulsão que a gente vai também fazer, tá bom? Mas, não tem muita coisa, não. Bom, gente, a gente descobriu coisa pra caramba. Agora, a gente tem que voltar correndo pra base. Deixa eu ver, ó, pra lá. Voltar correndo pra base. Tá bom, porque a gente vai ter que fazer coisa pra caramba. Galera, eu fui atropelado pelo meu próprio Seamorf, gente. Por isso que eu morri. E uma coisa bem interessante, olha só, gente, ó. Não perdi nada. Absolutamente nada, não perdi nada. Bem legal, né? O mod que foi colocado aí. Mais um chamar, gente. Já tá chegando a base, recebeu mais um chamado. Mas, como eu já expliquei pra vocês, é um chamado por vídeo. Caramba, ati. Porque assim o vídeo fica mais dinâmico, não fica tão longo, né, gente? Bom, gente, a gente já se alimentou aqui, beleza? Já fiz ali os peixes, nos alimentamos de boa. Agora vamos dar uma dormida aqui, galera. É, porque a gente vai dar uma explorada nesse vídeo aqui. Isso é, se espreguiça de boa. Vamos dar uma explorada aqui. Vamos lá no... Ver se a gente encontra uma coisa bem legal. Agora que eu tô com o aquário, eu quero colecionar alguns ovos. Vamos ver se eu encontro o novo daquele rapazão lá. Rapazão, aquela desgraça lá que fica atacando. Proposta de habitação da Degas. Onde é que foi? Olha lá. Vamos lá de novo, galera. Voltar lá. Vamos saber lá se a gente descobre o ovo daquele bicho lá. Agora eu vou com isso aqui em mão já, ó. Não, tá pensando o que? Galera, não sai do mil. Aquela raiz sanguínea lá, gente. É do caramba, hein? É do caramba, não sai do caramba. Aqui, eu já vim já aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê? Com muito cuidado a gente vai explorando. E é, a gente está atacando meu ser a morto. Vamos lá descer aqui. Espera aí, deixa eu colocar aqui o analisador. Ficou muito cuidado. É um casulho gente, acho que eles saem dali né. Olha o teleportador ali, vamos cair fora. Ah, área vulcânica. Estou vendo esse encontro galera. O bolso de aerogel, vou explorar um pouco esse mundo aqui. O mundo das profundezas. É galera, estou como se realmente tivesse disfarçado né. Estou invisível né. Olha aí gente, olha aí. Olha a entrada ali galera. Olha a entrada ali gente. Vai para mais fundo daquela entrada ali. Aquela que é a entrada gente. Não sei. É ali a bolsa de aerogel. Achei ó. Vamos pegar algumas bolsas de aerogel aqui. O que eu tenho que fazer com essas bolsas aqui, pera aí, pra escanear. Eu acho que esses casulos aqui, gente, joguem nos primatórios da monta, eu vou pesquisar. Eu acho que esses casulos aqui são pra aqueles animais ali, que jogam pulso eletromagnético. Eu acho que são deles. Bom, vamos entrar no nosso Eamoth. E como sempre, tá no pé. Deixa a luz desligada aqui, que a gente vai estar no pé. Rapidinho. Já foi embora. Vai carregando aí. Vou guardar a bolsa aqui de aerogel. Ah, é mesmo, tem como já fazer o aerogel, galera. Esse aerogel vai servir pra gente poder criar um módulo de propulsão. Mas acho que não é necessário não, já tá bem rápido já. Mas eu vou guardar esse aerogel aqui logo aqui. Pera aí, bota aqui. Ah, caraca, mano, eu comi tudo. Caramba, aí. Onde escudo, gente? Eu não sabia que podia comer, né? Acabei botando aqui, nem vi, galera. Mas tudo bem, já consegui uma coisa bem bacana aqui. Depois a gente pega mais. Beleza? Depois eu vou lá, fora dos vídeos e pego mais. Já descobriu muita coisa lá. Bom, gente, então eu vou ficando por aqui, beleza? Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre, deixa seu like, gente. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Siga-nos em nossas redes sociais. E compartilhe este vídeo com seus amigos. Então, gente, muito obrigado mesmo a todos que assistiram esse vídeo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, gente. Começa!